O Brasil é um dos dez maiores PIBs do mundo, o Brasil único que não tem a sua própria empresa, ou seja, tem um pouco onde o governo compra estritamente só dessa empresa. França, França Telecom, Estados Unidos, cada agência tem sua própria rede operada por ser defesa, tem o seu próprio sistema de comunicação separado e não compra nada de nenhuma empresa. Indiretamente a gente está fazendo com o nosso satélite aqui, a defesa vai operar o satélite dela. Eu já vi várias, assim, no decorrer dos anos, várias maneiras que se buscou para desenvolver a tecnologia, mas eu acho que a melhor maneira de desenvolver é gerar demanda. Não tem nada melhor do que gerar demanda. Se perguntar para qualquer empresa brasileira e dizer assim, olha, eu vou comprar se você desenvolver isso, eu vou comprar de você, eu tenho certeza que eles vão correr atrás e desenvolver. No início vai ser uma tecnologia mais baixa, ou seja, não vai ter muita tecnologia agregada, mas com o tempo, quando se for aumentando os requisitos, eu tenho certeza que o conhecimento e a tecnologia, as próprias empresas vão responder a isso e a gente vai ter mais equipamentos, mais produtos com bastante tecnologia agregada.